Eu vou deixar pra vocês decidir mano, se valeu ou não, então comenta aqui embaixo Salve marotos, estamos aqui para mais um vídeo mano, e hoje é qual vídeo Gabriel? Hoje o vídeozinho é a saga do Hospital Flip ou Casper Flip, os dois parece que são a mesma coisa Vi um tutorial já da Triki, lembrando rapaziada, essa manobra foi escolhida Porque foi lá na enquete do Instagram mano, a gente fez a enquete entre o Casper Flip e o Fake 360 Flip E a que ganhou foi o Casper Flip, então a gente vai tentar, a gente não, eu vou tentar mandar o Casper Flip E vamos ver o que vai sair aí, vamos ver se vai sair a Triki Então rapaziada, já deixa o likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos E não esqueça mano, o link da Skate dos Sonhos está aqui na descrição e o do nosso site também, corre lá Lembrando, nosso site vai passar por uma mudança completa rapaziada, vai ficar muito da hora E o nosso Copom lá na Skate dos Sonhos mano, é WBlack 2021, vai lá, garanta um descontão da hora E é isso aí, vamos para o vídeo Pô, o que você tá achando isso aqui? É uma trika meio esquisita né mano Ah, que isso mano Agora me deu até um branco mano, achei que Skate ia vir em mim Pô, essa trika é esquisita Quem acerta essa trika aí, comenta aqui embaixo se não é esquisita O cara bate ela né, o cara arrasta Ele faz mais ou menos esse movimento aqui tá ligado ó Do hospital tá ligado O cara arrasta, ele faz esse movimento E o cara faz de volta Claro que o meu hospital flip não vai sair Aqueles assim né, grudado aqui e voltar O meu tá saindo assim ó Ele dá um tipo, só um semizinho né, e volta Nossa, tombinho tem que ter né Olha Skate fugiu, Skate pode voltar pra mim Ó o negócio Uau Isso aqui é o treino, postal Ó, aí começa a pular em cima Sacou Começa a pular em cima, agora vai Eu acho que ele saiu bem certinho Eu acho que sim mano Rapaziada, a gente conferiu a filmagem mano Deu uma girada mano E deu uma girada mano Deu uma girada É só botar aí que eu ver a lenta no vídeo Depois que dá pra ver certinho mano Só que é uma trika esquisita mano É uma trika esquisita mano Que no game assim pra mim O cara mandar tem que mandar ela muito perfeita Tá ligado Pra mim não falar que é um pop show Ou que é outra trika Tá ligado Tem que mandar bem perfeitinha Eu mandei ela errado Não tão perfeita né, na verdade Ela só girou assim Eu já puxei de volta Não deixei terminar de deitar no meu pé Sabe Eu só chutei o flip e volto Então Marotation Esse foi o vídeo de hoje mano Saguinha do Casper Flip aí mano Eu não sei se girou muito bem Porque é a primeira vez que eu mando Então comenta aqui embaixo mano O que que tu achou desse vídeo Se eu acertei ou não mano Se merece continuação nessa saga do hospital Pra me mandar melhor E rapaziada Não se esqueça mano Arrebenta o dedo no like Se inscreve no canal Ativa o sininho Não custa nada mano E comenta muito aí rapaziada Comenta aqui embaixo rapaz Lembrando O link da Skate dos Sonhos Tá aqui na descrição mano Use nosso cupom WBLACK2021 E também o link do nosso site Tá aqui na descrição Então corre lá E garanta lá Tem skate montado Na Skate dos Sonhos mano Com um preço bem bom Então corre lá E use nosso cupom Ainda mais com desconto mano Nossa vai ficar da hora lá E esse só skate de qualidade Monster Então é isso aí rapaziada Até o próximo vídeo Marotejo Inscreva-se Inscreva-se Legenda por Sônia Ruberti